Tava aqui esses dias pensando sobre vídeos, conteúdo pra trazer pra vocês aqui pro canal e me chamou muita atenção um vídeo que eu nunca tinha assistido na internet inclusive se tiverem vídeos assim, podem até citar pra mim aqui nos comentários os produtos mais polêmicos, ou melhor, os vídeos, né? que se tornaram os mais polêmicos aqui do canal então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo eu sou a Joyce e eu já quero começar esse vídeo te dizendo que eu não sou uma pessoa que simplesmente fica aqui de bobeira nessa internet sabe, com cara de paisagem, não eu fico aqui, gente, prestando atenção em tudo que vocês falam nos comentários e acho excelente essa nossa troca então assim, eu vou mostrando os produtos pra vocês e vai me contando nos comentários tudo que tu pensa sobre eles não importa se é bom, se é ruim eu amo realmente saber a tua opinião e trocar aí com vocês realmente isso é muito importante e é isso que faz o canal acontecer e é exatamente por isso que temos então o vídeo de os mais polêmicos do YouTube aqui desse canal do YouTube então é o seguinte, vou começar por um que não é tão polêmico, tá? eu vou começar assim, mas de leve, né? que é esse produto aqui o Cicatricur Contorno de Olhos Blur e Filler ele promete diminuir rugas e linhas de expressão reduz o volume das bolsas olheiras menos visíveis agora deixa eu te mostrar ele aqui no zoom é este produto aqui eu já quero tirar ele aqui da caixinha porque assim, a gente, ele não é nem um produto caro nem um produto barato ele tem épocas que está em promoção também é um produto que gira ali por volta de uns 50 reais então ele pode se tornar caro pelo efeito que ele deu este aqui é o produto em si eu quero te mostrar no dorso da minha mão e eu quero ver se tu vai conseguir ver bem certinho aí as minhas linhas tomara que sim tomara que o zoom dessa câmera consiga chegar nas minhas linhas aqui bem aparentes pra que tu possa ver eu vou aplicar aqui esse produto e tu vai ver então esse produto ele realmente cria um blur um efeito ótico aqui no dorso da minha mão fica olhando aí que tu vai ver que eu vou te mostrar direitinho, ó que ele cria aí um blur tá vendo que ele cria aí uma distorção, né? uma ilusão ótica é isso que é uma ilusão de ótica ele cria aqui na nossa pele tanto faz, gente, no dorso das mãos onde tiver linhas ele foi um produto desenvolvido pra área dos olhos e aí o que eu quero te contar com relação a esse produto é o seguinte que ele contém 15 gramas de produto aqui dentro dessa bisnaguinha que o Jôni adora muitos produtos da linha Cicatricur e é ele que testa esses produtos pra mim e aí, gente, ele estava utilizando esse produto na rotina dele tanto diurna quanto noturna principalmente na noturna, tá? que é quando ele tem mais tempo, assim de ficar ali cuidando mais da pele e aí, um certo uma certa noite já era, acho que, o 15º dia mais ou menos de uso desse produto o Jôni me olha e diz meu Deus, já se acordou no outro dia pela manhã tinha passado o produto e bem direitinho, tá? a gente, ele cuida ele passa ele faz massagem ao redor dos olhos ele dá batidinhas então não tem assim ai, usou errado o produto não, simplesmente ficou massarocada essa parte de baixo aqui dos olhos dele eu tenho que rir, né? ai, ele não vai querer assistir esse vídeo pode ter certeza ele depois vai querer esse, uma retratação aqui na internet com relação a isso ficou muito amassado gente, assim, ficou cheio de linhas nessa região aqui do Jôni e ele me perguntou Joyce, eu não era assim eu me lembro como se fosse hoje a cara dele me perguntando Joyce, eu não tinha isso daqui foi esse teu produto aí que me deixou assim foram, olha, foram alguns dias até a gente conseguir utilizar um produto que se adaptasse ali pra pele dele pra que voltasse ao normal a pele o que que eu posso te dizer que pode ter acontecido, tá? ele é um produto que ele cria esse efeito, né? um disfarce de sinais da idade a lisa e o contorno dos olhos enfim é o efeito lifting, né? que chama-se o efeito lifting aquele efeito assim cinderela que cria e pode ter sido isso e aconteceu, gente o bendito do efeito rebote com este produto aqui no Jôni foi polêmico o negócio muita gente dizendo pra mim que amava esse produto e muitas outras pessoas me disseram que viram realmente esse efeito rebote que ficaram simplesmente apavoradas mas que nunca tinham ouvido ninguém falar aqui na internet sobre isso então é muito incrível essa nossa troca aqui por isso que eu sempre digo pra vocês concordou discordou coloca nos comentários isso é muito bom pra que a gente possa fazer essa troca mas é claro, né, gente? a gente tem que respeitar aí também aquela coisa, né? de comunidade aí a gente pode trocar essas ideias de uma forma aí bem elegante vamos passar para o segundo produto que foi muito polêmico é polêmico e eu adoro esse produto que é o efederme deixa eu colocar aqui pra ti esse produto aqui, gente assim, ó ele é um produto incrível eu tenho relatos maravilhosos se tu ainda não assistiu acho que tem dois vídeos do efederme sozinhos, né aqui no canal o vídeo do efederme mesmo e tem também o vídeo onde eu mostro quando eu turbinei o creme efederme e eu te digo assim, ó ele é um produto maravilhoso, tá? pra minha pele ele é incrível ele fica sequinho ele serve pra peles oleosas ele é aquele produto pra tu fazeres aí as tuas misturas um creme mais poderoso aí pra assaduras passar no teu rosto com óleo de rosa mosqueta enfim com hipogloss esse tipo de mistura sim se nós temos muitas aqui no canal então dá uma bisbilhotada por aqui se tu ainda não conhece eu deixo uns links aqui pra que vocês possam assistir esses vídeos esse produto é maravilhoso, tá? mas a polêmica dele é o seguinte porque ele tem esse bendito aqui, ó que é o triclosano, tá? e ele o triclosano inclusive eu fiz uma cola aqui pra dizer bem direitinho, tá? ele é um agente bacteriostático antisséptico que é um conservante, tá? e ele é usado esse conservante em sabonetes em cremes dentais então aí tem diversos outros produtos que ele é utilizado a Anvisa libera ele, tá? num percentual que inclusive eu até falei em outro vídeo então se tu tiver interesse em saber um pouco mais sobre efederme temos acho que dois vídeos como eu falei pra mim ele é um produto maravilhoso incrível eu adoro utilizar e como eu digo pra vocês eu trago aqui no canal a minha experiência mas é claro que eu respeito demais a experiência de vocês e aí surgem as polêmicas e por isso desse vídeo de hoje porque realmente eu gosto aí de saber qual é a tua opinião eu acho que vou deixar o mais polêmico mais pro final, né? pra ficar um pouco mais assim aquele momento, sabe? que vocês não gostam do produto que eu tô falando deixa eu falar aqui deixa eu te contar então sobre esta dupla aqui que também foi mega polêmica que é esta dupla aqui de sérum da Cixi ele é um sérum concentrado aí tem o vitamina C e o ácido hialurônico a vitamina C e o ácido hialurônico da Cixi de alta potência e inclusive eu vivo falando sobre a marca lá no meu Instagram então se tu ainda não me segue lá no Insta a gente deixa aqui pra ti são dois produtos, tá? inclusive pra quem ficou com muita dúvida sobre eles eu procurei a marca tá? eu entrei em contato com a marca a marca me mandou inclusive a certificação que eles tem com a Anvisa eu achei muito interessante isso também e aí eles me mandaram, né? tem muitas outras marcas gente, no mercado que eu recebi inclusive vários outros ácido hialurônico vitamina C sérums concentrados peptídeos enfim de várias outras marcas baratinhas aqui no mercado nacional e se vocês quiserem a gente faz vídeos, né? sobre essas outras marcas e essa daqui se eu não me engano ela é a pioneira no mercado nacional aqui com vitamina C de alta potência e ácido hialurônico baratinho foram os relatos que se tornavam duvidosos aí os produtos pelo valor enfim que não era de alta potência a vitamina C porque ela diz que ela é um sérum de 35% de vitamina C pura fiz o teste num vídeo onde eu falei sobre vitamina C eu coloquei pinguei o iodo e mostrei pra vocês como que acontece quando a vitamina C realmente é pura quando é ácido ascórbico que some, né? do papel em branco aquele iodo que tá bem preto ali quando ele tá bem seco eu deixo linkado aqui pra ti pra que tu possas ver isso porque é bem interessante que então está a dupla gente, eu gostei muito desses produtos, tá? é claro que eu digo pra vocês assim eu adoro utilizar produtos baratinhos, tá? mas é claro que eu também adoro utilizar e testar produtos mais caros tanto de farmácia quanto não sendo de farmácia existem produtos que a gente fica com aquele pé atrás a gente fica sim mas eu acho que a gente tem que dar oportunidade pra esses produtos e pra que a gente possa então testar e saber um pouquinho mais sobre eles se dá pra fazer um comparativo por exemplo com o La Roche e um ácido hialurônico baratinho assim quem sabe a gente pode até tentar fazer um tipo de comparativo assim pra que vocês possam então tirarem as suas próprias conclusões já me conta aqui nos comentários tudo o que vocês querem um produto que foi mega polêmico foi esse produto aqui o complexo de vitamina C da Paiô inclusive eu nem trouxe pra área dos olhos da vitamina C da Paiô porque realmente a gente já levei um susto tão grande eu disse meu Deus o que que tá acontecendo nesse canal pessoal enlouquecido aqui nos comentários me dizendo eram comentários acho que até bem divididos tá mas acho que a maioria não gostou o que que eu falei sobre esse produto no canal eu falei o seguinte que pra mim pra minha pele que não é extremamente oleosa ele era o puro óleo da banha tá esse produto aqui talvez aí muitas pessoas me disseram Joyce porque tu colocou produto demais deixa eu colocar aqui pra vocês verem a textura dele enfim ó este daqui é o produto e aí muitas pessoas me disseram que eu tinha colocado produto demais e aí é que vem aquele tal negócio cada pele é uma pele ó gente ele chega a ficar peguento assim na minha pele é que talvez é uma coisa mesmo de sensorial como eu falo pra vocês sempre eu sempre falo isso a gente tem que testar o produto porque eu não gosto de nada pegajoso na minha pele quando vocês ouvirem eu falar assim eu gostei do produto é porque ele não é pegajoso porque se ele for pegajoso eu nunca vou indicar mesmo não tendo uma pele extremamente oleosa imagina se eu tivesse uma pele extremamente oleosa e acho que assim 99% dos produtos seriam reprovados por mim porque realmente é uma coisa assim que eu não não me agrado tá agora minha mãe testou esse produto e ela simplesmente amou ela amou ela tem a pele oleosa e ela amou este produto então assim as pessoas me disseram Joyce pode tu ter colocado produto demais no teu rosto acho que tu colocou uma quantidade muito grande e isso gente realmente vai de pele pra pele tá cada pele é uma pele não adianta cada sensorial é diferente um do outro e vive as nossas diferenças Hialuron Celular Filler da Nivea esse produto gente esse produto ele é rico ele é lindo ele era pra ser assim o melhor dos produtos clareadores anti-sinais que nós temos no nosso mercado ele é um produto assim ó incrível com uma proposta maravilhosa olha bem ele tem ácido hialurônico colágeno elastina se vocês estiverem ouvindo barulho atrás gente é porque aqui no Rio Grande do Sul está caindo uma chuva tremenda mas enfim traz firmeza pra pele renovação celular meu Deus ele tem aqui inúmeros componentes maravilhosos na composição dele e eu simplesmente não vi nada demais acontecer na minha pele com este produto falei isso no vídeo e disse gente ele é indicado pra rosto e mãos tá inclusive deixa eu colocar aqui ó pra quem ficou com dúvida quando eu falei isso ó pra rosto e mãos 30ml eu nunca tinha ouvido falar né tinha visto assim um produto indicado pra rosto e mãos pode ser que eu seja desinformada e isso é interessante também vocês me contarem tá o porquê que esse produto é indicado pra rosto e mãos o que eu achei dele ele é maravilhoso ele é incrível como um poderoso hidratante mas ele não é um clareador eu não vi ele clarear aí eu vou dizer pra vocês se eu misturar óleo de rosa mosqueta com esse produto aqui e aí sim eu vou ver uma melhora incrível na minha pele porque eu sei que o óleo de rosa mosqueta clareia a minha pele e dá um resultado incrível maravilhoso lá eu estou falando novamente no óleo de rosa mosqueta mas é gente eu não vi nenhuma diferença com esse produto aqui agora é que vem o negócio mais polêmico ainda e eu sei que a maioria das pessoas não assiste todos os meus vídeos no canal por isso que eu digo né às vezes eu fico meio indignada aqui tá do outro lado também eu digo assim puxa vida mas não assistiram essa é a minha opinião e eu concordo muito que vocês deixem a opinião de vocês amo que vocês deixem a opinião mas eu falei bem do teatrical e aí eu fui assim ó gente nossa muitas pessoas me disseram que iam deixar de me seguir que iam deixar de confiar no que eu falo porque eu falei bem do teatrical clareador posso dizer pra vocês que eu nem trouxe os outros dois vídeos dele porque até fiquei naquela né será que eu devo falar um deles eu não gostei mesmo tá não gostei não vi diferença nenhuma acho que vira um sebo e posso trazer então um vídeo falando pra vocês mas este aqui gente realmente pra um produto de 14 reais 14 reais eu achei que ele fez até muito milagre tá eu acho que ele realmente melhorou muito eu tenho umas manchinhas aqui assim que vocês não estão vendo por causa da maquiagem mas eu tenho umas manchinhas assim de sol ele realmente deu uma clareada e deu uma clareada na minha pele o que que eu vou fazer gente deixa eu mostrar pra vocês esse aqui então o teatrical que é um produto que vocês assim simplesmente reprovaram mas assim a gente foi em massa tá e aí eu recebi vários comentários no direct do instagram que ficaram com medo com vergonha de dizer que o teatrical funcionou pra pele dela clareou que deixou a pele uniforme que ela não tem condições de utilizar um produto mais caro um produto de 20 de 30 reais que esses produtos aqui foram produtos mais acessíveis que a pessoa tinha encontrado e que tinha realmente acesso é nisso que eu digo né que as vezes a gente tem que ter um pouco de delicadeza assim de tato de feeling né como a gente chama pra falarmos então sobre algum produto e é por isso que eu falei pra vocês o da Nivea era pra funcionar muito mais vocês devem concordar comigo do que o teatrical eu vi uma diferença na minha pele se as pessoas não viram eu super respeito mas é aquela coisa né vai de cada pessoa vai de cada pele eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo dos mais polêmicos aqui dos vídeos do canal se vocês quiserem que eu faça esse vídeo mais vezes então já me conta aqui nos comentários qual é o produto que eu falei que tu não concordou comigo eu trago também aqui escrito né os nomes de vocês aqui na tela vocês falando então sobre esses produtos ou então eu falando sobre os reprovados de vocês se eu mereci o teu like nesse vídeo já deixa ele registrado aqui se ele foi útil pra ti em algum momento se tu gostou desse formato de vídeo já compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que também adora ver um produto polêmico por aqui pelo youtube e é claro que se tu ainda não for inscrito aqui nesse canal lembra de te inscrever de ativar o sininho de notificações e por hoje é isso um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau